Gostaria de começar esse vídeo Peçando aí minhas condolências A Tizê dos Santos Que perdeu a vida E não morreu Muito bem, não deve ser novidade pra ninguém né O fim do canal VidaTV A não ser que você mora numa gruta E se vives numa gruta Não estás a ver esse vídeo, não sei o que eu vou falar Esqueçam tudo que eu falei antes Bem Eu sou o Adilson Manuel O novo desempregado O novo Kunanga Junto de mais De 200 ou 300 200 colegas da VidaTV 300 trabalhador Da TQ E outros tantos que vão ser desempregados ainda esse ano O People me conhece Me chama carinhosamente pela aparência De Caio Castro Gostaria já de começar aqui Apelando o seu amado Se estás a ver isso no Youtube Vai lá embaixo Clica no botão inscrever-se Inscreva-se Pra não perder nenhuma novidade Não perder nenhum vídeo Se estás a ver no Facebook É só clicar no botão Seguir ou curtir a página Pra continuar a receber as novidades E ficar sempre antenado por tudo o que se passa E tudo o que me dá esse time de fazer Porque eu sou meu irmão e desse time Pra pensar como é que eu fui parar na VidaTV E como é que ele acabou É tudo Estalho E lá Então no mais também E de mais breve Compartilha esse vídeo com os teus Mais chegados Os teus inimigos Manda no grupo da família Manda pro grupo de amigos Nós precisamos dessa garra Até o que só me sobrou isso No mês passado O governo da República de Alcorrola Suspendeu os canais VidaTV Record África E Zap Viva Alegadamente Porque faltavam uns documentos aí Não, não vou falar desse jeito Vou tentar ser meio sério Calma Muito Meu intuito Com esse vídeo Não ia fazer piada Então vou ser 100% sério Neste vídeo Vocês conhecem a história do cão Que só tinha três pernas Foi mijar e caiu? Por que a galinha atravessou a estrada? Pra ir pro outro lado E vocês conhecem a história do Nona e eu? Não Nem eu No mês passado Alegadamente por falta de alguns documentos Que permitiam Ou que autorizavam as TVs Que eu já referi A exibir o seu sinal E fazer a produção de conteúdos Aqui em Angola Foram suspensas E o que nos deixou Entreprando um pouco de esperança Que era só resolver a questão dos documentos E voltávamos ao ar Eu fiquei a saber disso Muita gente mandou uma mensagem Eu fiquei a saber disso Assim como vocês No telejornal Eu via pelo No telejornal do nada Estava em casa a janta O bom é que eu já tinha comido todo o arroz E estava só a matar o peixe Se não a pele Deu o apetite Eu estava em casa Olha lá Prometi não fazer piada Já estou a brincar de novo Mas é sério Estava mesmo a comer Mas era só arroz branco Não tinha peixe Então Estava em casa a ver o telejornal E de repente Fica a saber que Vida TV foi suspensa Do nada Nós tínhamos uma reunião Na quinta-feira Para assinarmos o contrato Da terceira temporada Do só para saber De repente Acabou Qual temporada Qual só para saber Não tem nada Assim como os ministros Que ficam a saber Que são exonerados Ou foram exonerados Apenas Pelo jornal Eu fiquei a saber Pelo telejornal Mas como o TPA Não tem credibilidade nenhuma Então Eu fui ver No meio Com mais credibilidade Fui para as redes sociais E aí sim Tive certeza que O Angalabo Perdi o pão Acabou Mas diferente Os ministros Eles são exonerados E depois Põe um outro cargo Melhor E eu fiquei mesmo Só na rua Jogando entre reitas E a bater Algumas fichas Para ver os milhões Soindo no número No fim do papel Era suposto Nós começarmos A nova temporada Do só para saber Na primeira temporada Na primeira temporada Não Na primeira semana De junho Era para assinarmos O mês passado Princípio de junho Começarmos a nova temporada E parece Que o governo Levou o mês de junho A sério E fez uma infantilidade De suspender a televisão Bem no mês Que a minha renda Acabou O governo Veja onde é que vocês fazem Bem no mês Que não vá Do esquilá Porque fica para lá Mas aconteceu isso Muita gente diz Que a zap Foi suspensa Por causa do Programa Lazo da semana Do Titanic Que estava já A picar o governo E tudo mais A Record TV Porque estava O pânico Da Universal Que vocês não sabem Mas a Universal É uma empresa Muito Muito rentável E esse conflito De dinheiro E depois E a vida Despercebido Despercebido Vocês falavam Que não sou para saber Eu sou para saber Mas eu falei Não acho que o motivo De terem fechado a vida A vida TV Seja eu sou para saber Porque até eu comecei a ver O nosso presidente E parece que ele Gosta de sopa Mas eu queria aproveitar Esse vídeo Para agradecer a vida TV De coração Vocês nunca me viram A falar mais sério Do que isso Ou do que agora Que eu vou estar aqui a falar Quero muito agradecer A oportunidade Eu quando comecei a fazer humor Ou quando eu decidi Entrar para o humor Na verdade Eu nunca quis Aparecer Eu nunca quis Ser o humorista Que vocês conhecem Eu nunca quis ser essa pessoa Eu Desde muito cedo Eu sempre tive Uma paixão por escrever Ainda que fosse por os outros E quando eu comecei a ver O programa dos Tunes A NTPL Fora de Sério Eu escrevia Algumas peças Alguns sketches Que são aquelas cenas curtas Que eu sonhava Dar para os Tuneses Eu falava O meu sonho é escrever Eu penso Esse nome que eles fazem Eu penso Algumas cenas do gênero Que podia servir Eu que me fez até Criar depois Com a nova graça de graça Não tinha algumas cenas engraçadas Cheguei até aí Com os Tuneses Quando eles lançaram O DVD do Fora de Série Se exalto Big up Meu velho Me deixa o número Falaste Manda Liga Vamos falar Meu vizinho roubou O meu DVD Onde estava lá O teu número E não sei o que é feito Disso Estar na televisão Já não é muito Tipo O topo para mim Mas a vida A TV nos deu Pelo menos para mim Não vou dizer por todos Realizou esse desejo De ter trabalho Trabalho fixo na televisão O salário Aquele combo Fixo Para poder fazer Para poder fazer aquilo Na Tia Maria Falar Tia Maria Fim do meio Vou fazer sentir o nome E nos deram total liberdade Não mexiam em nada No nosso conteúdo Não alteravam em nada O nosso programa Nós voltávamos do princípio Ao fim do programa Nós tínhamos um programa Com a bolinha vermelha No canto O primeiro da televisão angolana Sem censura Podia falar Torre caralho Na televisão Era para um horário Que permite Mas era o primeiro programa Primeiro programa Originalmente angolano Para maiores de 18 anos apenas Porque o conteúdo Era 100% livre A vida da TV Nos deu espaços Nos deu condições Nos deu profissionais E nos deu total liberdade Parabéns É uma mais-valia Ou era uma mais-valia Que acabamos de perder Para a televisão angolana Obrigado a equipa Diretiva A equipa de produção Toda equipa Para todo mundo Que estava lá Outros profissionais Agradeço a oportunidade De tudo Estou muito melancólico Vou acabar esse vídeo Porra Mas deixa eu esclarecer algo Porque muita gente A me perguntar Sobre o Só para Saber O Só para Saber O Só para Saber Nasceu na internet O Só para Saber Começou como um programa De rádio Na Rádio Mais De repente O Z2 Era tipo 4 ou 5 ministros E dia seguinte Nos falam Já não vão fazer o Só para Saber Porque eles sabiam Que nós íamos coçar Esse assunto Então decidimos Passar a fazer Para a internet Começaram a fazer Para a internet A Vida TV nos chamou Vamos fazer Para a Vida TV E suspenderam E vamos voltar Para a internet Vamos fazer ao vivo No Auditório do Gozo Aqui na Casa de Esportistas E na Ilha de Luanda Vamos fazer ao vivo E vai para a internet Até outra TV nos chamar Vamos fazer na TV Até suspender naquela TV Vamos voltar na internet Até nos chamarem E esse ciclo E esse ciclo vai continuar Assim Parar Que não inovamos Não se preocupem pessoal Eu estou aqui Ganho com o YouTube Faço eventos ao vivo Apareçam Até queria dizer Vou meter o Iban Mas não Eu gosto mesmo Que vocês mandem com o Bui Mas não precisam se preocupar Querem contribuir Apareçam nos shows ao vivo Apareçam nos eventos Que isso é que dá O verdadeiro calor A verdadeira interação O verdadeiro dinheiro Até porque não Olha, você acabou de atuar Toma, está ali E tudo mais E é isso É tudo o que eu tenho Para falar sobre o assunto Tentei fazer o vídeo 100% sério Mas não consigo Não consigo Cheguei a conclusão Não consigo Obrigado a todos vocês Pelo carinho da vossa audiência Voltamos pela semana É tudo mais Beijo para as damas Cule para os homens Fui Por que a galinha Passou para o outro lado? Não era uma piada Caralho